Que raiva dessa menina, ela fica me perturbando de propósito, ela até postou um vídeo tentando me denunciar, mas você não vai me denunciar e eu te bloqueei sua filha da mãe E aí você começou, se você tivesse calado não tinha nada acontecido, eu não estivesse mexendo na sua vida Agora eu não fiz nada pra você e você fica me mexendo o saco Você vai enfrentar coisas quando roubar seu namorado, não sei o que, mas eu não fiz isso, eu nunca mexi com você, nem te conheço E olha quantos vídeos você tem, tem bem pouquinho Olha, eu denuncia ela, tá? Denunciem porque ela tá me mexendo o saco, eu não fiz nada com ela Ela tem bem provas que eu tô mexendo com a vida dela, não tô mexendo, não tô falando em privado, não tô fazendo nada com a vida dela Essa menina tá insuportável e com certeza é a Rose, com certeza é a Rose tem dois celulares Porque ela tá falando que eu não tenho um irmão, eu tenho um irmão, sim senhora Até uma vez ele teve uma foto do perfil que tem um indio humano, só que ele trocou a foto dele Tá ouvindo? Mais uma palavra sobre o que eu te denuncio Eu já até denunciei você? Horrível Horrível